Uma pesquisa realizada pela revista Nova Escola, em parceria com o Instituto Ame Sua Mente, mostrou que 80% dos educadores já sofreram algum tipo de violência dos alunos. A pesquisa mostrou também que 6 em cada 10 professores temem por sua integridade física. O que fazer? A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que viabiliza a implantação de escolas cívico-militares nas redes municipais, além das estaduais. A escola cívico-militar é constituída de uma gestão compartilhada, onde as corporações militares ficam responsáveis pela administração e pela disciplina, enquanto as secretarias de educação cuidam da condução pedagógica. Ou seja, professores civis continuam sendo os responsáveis pela sala de aula, garantindo conteúdo educacional. Dessa forma, você, professor civil, pode pleitear, dar aulas nesta instituição? Sim. Após a adesão ao programa, todos os profissionais, incluindo professores, gestores e militares, passam por uma capacitação específica para melhor desempenhar em suas funções. É uma escola opcional. Você tem todo o direito de escolher se coloca seu filho nessa escola ou em outra. E você que reside em São Caetano do Sul, por favor, coloque aí sua opinião. Se uma escola cívico-militar deveria ser implantada aqui. Por favor, coloque nos comentários.